Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h33 da manhã do dia 13 de março de 2003, e antes eu começo, como sempre, com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, a gente passa ao fechamento de sexta-feira passada, está um dia de baixo volume e bem volátil, vários ativos do portfólio acelando forte, a via com queda mais agressiva fechando negativo em 6,19%, isso após várias pontadas mais negativas, não vejo como colocado na análise racional, a Ocean Pact com a maior subida, 5,42%, ainda muito longe de um preço que eu considero consideravelmente vagamente mais racional, ambas com resultados já analisados no canal, com outras operações inclusive, então várias análises feitas ali no final de semana, as duas ali da via e da Ocean Pact bem densas para a galera que ainda não viu, acontecimentos, a CBC anunciando acordo com o debenturista reestruturando a dívida, valor aí de 900 milhões, a gente tem o IPCA subindo mais do que esperado, 0,84% versus 0,78% do esperado, nada que eu acho que chame muita atenção, mas é aquela história de justamente acompanhar quão consistente é o arrefecimento da inflação, nesse caso aqui é uma pontada na direção contrária, a DASA de laboratórios analisando a possibilidade de fazer um follow-on, uma captação privada, payroll dos Estados Unidos, criação de emprego, mostrando criação de 311 mil empregos em fevereiro, a expectativa é de 205 mil, então consideravelmente acima, ainda assim o desemprego fica em 3,6% versus 3,4% do esperado, então a gente tem uma aceleração ali na criação de empregos, porém, entretanto, todavia, uma redução, um leve pior ali no desemprego, que reduz ali o nível de pressão da coisa, a mídia estatal chinesa falando em controlar preço do minério, o que pode vir a ser mais um fator para o arrefecimento do preço do iron ore, do minério de ferro, aí a gente passa ali para a quebra do SVB, do Silicon Valley Bank, o banco ali das startups, conhecido como banco das startups, que está comentado no BAM de ontem mais a fundo, mas basicamente as novidades aqui são o Tesouro, o FED, Tesouro Americano, o FED e o FDIC, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito Americano, garantindo acesso integral aos depósitos, o que deve reduzir consideravelmente o dano daquilo ali, e buscando compradores para a operação no setor privado, basicamente aquela shotgun merger, a fusão de escopeta ali, comentada no BAM, a parte britânica do banco já comprada hoje de manhã definido pelo HSBC por um, por um pound, por uma libra, então basicamente ele assumindo a operação com base no endividamento, nos depósitos devidos. Os reguladores, fechando também o Signature Bank, que é vinculado a cripto, para evitar justamente contágio e risco sistêmico, não vejo isso daqui como um grande problema, acho que tem aí um burburinho muito grande em cima de uma coisa que está mais do que controlada ali pelos reguladores americanos e instituições americanas, é basicamente um evento que acontece que é negativo, mas como comentado no BAM, nada que eu acho que vá se alastrar para o sistema financeiro. O Haddad dizendo não concordar com o Lara Rezende, na questão ali da proxy do MMT, do Modern Monetary Theory, o que eu acho bem positivo é um direcionamento ali do Haddad desvinculando ainda mais um pouco do direcionamento todo da galera mais heterodoxa no que tem de economia, que claramente não funciona, isso mostra um direcionamento dele mais vinculado com a realidade do que com o mundo, a terra encantada de Nárnia, onde vive hoje em dia o Lara Rezende. Resultados! A gente tem assim, a antiga Cirela Commercial Properties com receita líquida com queda de 94,3% year in year, o EBIT ajustado com queda de 35,2% year in year, a margem vai a 47,9% versus 57,2% no mesmo período do ano passado, FFO, Funds from Operations, fluxo de caixa aqui do princípio de operação, com uma queda de 13,1% year in year, o lucro líquido com queda de 55,7% year in year. E os ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento do sexta-feira passado, lembrando que a gente teve movimentos da semana comentando mais a fundo cada um dos ativos descontados, liberado ontem, aqui BR Partners, Via e Fleury. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o meu detalhe, um grande beijo a todo mundo e vambora que tem mercado. Lembrando, hoje começa a ter o fechamento da bolsa a partir das 5, não mais das 6, volta ali ao horário normal, e às 8 da noite temos a live até às 10. Valeu galera, beijão!